Oi gente, mais um dia de transformação da cozinha e eu quero saber se vocês querem ver como a cozinha está, a gente tirou todas as coisas e a gente chamou uma pessoa hoje para vir aqui pintar para a gente porque a gente não estava conseguindo ter essa organização, a gente tem que parar mais ou menos, uns 3 dias, porque essa tinta que pinta anulejo, ela demora muito para secar e precisa de muitas mãos, então a gente não ia conseguir fazer isso, então a gente contratou alguém para fazer isso e ele está vindo aqui hoje, adeus paredes azuis, ai gente, glória ao senhor, e eu vou também comprar algumas prateleiras que eu quero colocar aqui do lado do fogão, acho que vai ficar bem lindo, mas a cozinha está vazia, dá uma olhada, dá uma olhada, a gente tirou tudo já, Ó, a cozinha está vazia, está assim bem feiosa, está vendo? Ó, ó o teto, como é que está bem zoado, gente, o teto precisa muito ser pintado, a pessoa que morava nesse apartamento antes não tinha cuidado, gente, porque esse apartamento é ótimo, é super grande, só que a pessoa não cuidava bem, né? E aí eu quero botar as prateleiras bem aqui, assim, ó, ai vai ficar lindo, quero botar uma planta caindo aqui no meio, vamos ver como é que vai ser, e vai ter um outro vídeo depois no futuro que eu quero fazer uma transformação aqui nesse, nesse canto, vai chegar esse dia, mas por enquanto vamos chocar na cozinha aqui, ó, esse lado, ó. Tchau, tchau. Oi, gente, bom dia, dia seguinte, vocês já podem perceber aqui que eu tô com a mão na massa. Ontem o Giovanni não conseguiu finalizar porque a tinta acabou, aí eu e o Marquinhos, a gente foi no shopping, comprou uma tinta, só que a gente comprou uma pequena, e aí acabou de novo e ele não conseguiu fazer alguns ajustes, vou mostrar pra vocês como é que tá e o que que eu tô fazendo hoje. Então, ó, aqui tá perfeito, né? Tá ótimo, tá lindo, maravilhoso. Agora, olha lá, lá em cima, tá faltando tinta lá naquela parte que liga com o teto, ó, tão vendo? E aí os que eu tô tentando fazer? Não sei muito, não sei muito, mas a gente tá tentando, ó. Tá vendo? Ali naquele canto também tá faltando tinta, porque a tinta acabou. Vai, vai dar certo, gente. Vamos trabalhar. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta Oi gente, finalmente nós vamos ver como ficou a transformação da geladeira Vocês estão preparados? A gente ficou incrível Sério, de verdade, eu fiquei muito surpresa, me surpreendeu positivamente Tudo que a gente fez aqui, a gente gastou super barato A gente não gastou muito, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente comprou Onde a gente comprou, se você quiser algum link, enfim, qualquer coisa Me deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos ver o depois dessa transformação E aí E aí E aí E aí Gente, o meu cantinho preferido Com certeza foi esse daqui Eu coloquei essa jibóia ali em cima Aqui nessa prateleira eu coloquei algumas coisas Então aqui tem o meu saleiro De porcelana da New York Tem um porta-pimenta do reino Aqui embaixo eu coloquei esse suporte preto Eu comprei lá no Mercado Livre Pra colocar esses utensílios bem pertinho aqui do fogão Lá em cima tem essa lata de biscoito Que é da Casa Rachuelo Um pote de mel Aquele outro pote de azeite Que tá com óleo de coco dentro E botei aquela tabunha Pra poder decorar Desse outro lado aqui Peraí que eu vou mostrar pra vocês Desse outro lado aqui Eu coloquei essa jibóia Que eu acho que super deu uma cor E uma vida pra cozinha, sabe? Antes ficava aquele buraco ali Todo aberto E a lavanderia a gente ainda não fez transformação A gente ainda vai fazer Então ficava muito feio E aí eu fiz isso aqui, gente Eu tô tão feliz com essa conquista Sério É algo simples Eu sei que não foi uma super transformação A gente não fez móvel planejado Mas, gente É uma alegria cada conquista De verdade Então eu tô super feliz E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa transformação Se você ficar com alguma dúvida Deixa aí pra mim nos comentários Tá bom? Que eu vou estar respondendo a vocês E é isso Essa é a nossa nova cozinha Tchau Tchau